Deus abençoe, vamos nos colocarmos de pé, meditar na palavra de Deus Abra sua bíblia comigo, segundo livro das crônicas, capítulo de número 32 Segundo livro das crônicas, capítulo de número 22, para nossa meditação nessa noite Nós vamos ler juntamente com a igreja, fazer uma leitura como é o nosso costume Qual que é o nosso costume aqui? Eu leio o primeiro versículo, a igreja o segundo e até terminar Segunda crônica, capítulo 32 Capítulo de número 32, de segunda crônica Vamos ler até o de número 8, de 1 a 8, segunda crônica 32 Para ficar uma leitura bem bonita O som parece que não está muito bom hoje, lá atrás está me ouvindo? Não muito, né? Pode melhorar o som aí? Para ouvir lá atrás Madriana, está conseguindo ouvir agora? Lá na porta? Está ouvindo? Mão Wilson? Melhorou? Obrigado Só o retorno aqui que precisa melhorar um pouquinho Se me der um pouquinho de retorno aqui, vou ficar feliz E orar por você Prometo Glória a Deus Melhorou? Obrigado, a oração vai ser na certa Glória a Jesus Todos encontraram o livro de segunda crônica? Amém? Podemos ler a palavra de Deus? Diz assim Depois dessas coisas E dessa fidelidade Veio Sennacherib, rei da Assíria E entrou em Judá E acampou-se Contra as cidades fortes E tentou separá-las para si Teve conselhos com seus príncipes E os seus varões Para que tapassem as fontes das águas Que havia fora da cidade E eles o ajudaram E ele fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres E levantou outro muro para fora E fortificou a milo na cidade de Davi E fez armas e escudo em abundância Esforçai-vos e tende bom ânimo Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria Nem por causa de toda a multidão que está com ele Porque há um maior conosco Do que com ele Amém Louvado seja o nome de Jesus De número oito Eu vou repetir para ficar mais claro Com ele está o braço de carne Mas conosco o Senhor nosso Deus Para nos ajudar E para guerrear As nossas guerras Louvado seja o nome de Jesus Oremos Senhor nosso Deus E bendito Pai É no teu nome que mais uma vez Nós estamos reunidos nessa noite Pai Para te adorar Para te buscar Para pedir a tua graça Para pedir Senhor Que o teu Santo Espírito Venha Senhor Falar nos nossos corações Na nossa alma No nosso espírito Pai Tu tem liberdade de agir hoje Aqui Senhor Nas nossas vidas Em cada família Aqui representada Pai Que eles possam sair daqui Senhor Diferente de que adentraram Pai Porque a tua bênção A tua paz A tua mão forte Senhor Será conosco Senhor Será com este povo Será com estas famílias Será nesta cidade Nós declaramos isso Em um nome bendito de Jesus E desde já nós te agradecemos Amém Senhor Podeis tomar os vossos lugares Bem irmãos Nós estamos diante Desse texto sagrado Da palavra de Deus Onde o homem de Deus Onde o rei Que Deus havia escolhido Para reinar Estava em situação difícil Mas era um homem Ezequias O rei Ezequias Ele começou a reinar Aos 25 anos Ele era ainda Criança Ele era bem jovem Ainda quando começou a reinar No lugar do seu pai E reinou 29 anos E Ezequias Ele começou A buscar a buscar a Deus Ezequias começou A abrir o templo Que com certeza estava fechado Diz o texto Que ele Colocou os altos Colocou tudo aquilo Que estava atrapalhando No templo E reconstruiu E reconstruiu Tudo aquilo Que se havia perdido Ezequias Ele se voltou Para Deus E levou o povo A adorar a Deus Novamente O povo tinha se afastado De Deus O povo de Deus Tinha se distanciado Dos caminhos do Senhor E todas as vezes Que o povo de Deus Se afasta do Senhor Ele sofre E eles pagam a pena E no tempo de Ezequias Não era diferente Agora eles estavam Adorando outros deuses E Ezequias Ezequias teve que tirar E quebrar os altares Daqueles deuses Ele teve que reconstituir Novamente A Páscoa Eles tinham esquecido Da Páscoa De comemorar A Páscoa do Senhor Eles não pagavam Mais dízimo Nem oferta Eles estavam Praticamente desviados Dos caminhos Do Senhor Procurando outros deuses Confiando na força Do seu braço Mas a Palavra de Deus Mas a Palavra de Deus diz Que no primeiro ano Que Ezequias Assumiu o governo Ele restituiu Tudo isso Na casa de Deus Ele se voltou Pra Deus Ele se voltou Pro Deus dos céus O Todo-Poderoso Assim como fez Seu pai Davi E agora Ele começou A entrar No caminho Do Senhor Por isso O texto Começa Aqui Quando nós começamos No 32 Diz Depois dessas Coisas E dessas Fidelidades Veio Senaquerib Rei da Síria Contra Judá E contra O rei Depois Da fidelidade Desse rei Ele estava Fiel ao Deus Ele estava Procurando fazer A vontade Do Deus dos céus Do único Deus Dos céus Da terra Do mar E de tudo Que nele há E veio Agora O inimigo Senaquerib Era um rei Da Síria Era o rei Da Síria E ele agora Estava acostumado A chegar Em várias Cidades E destruir Todas as cidades Todos os países E levar Cativo O seu povo E pegar Os soldados Inimigo E arrancar As orelhas Ele era um Rei malvado E arrancar Os seus lábios E até Os narizes Dos inimigos Dos soldados Inimigos E fazê-los De escravo Escravizar Senaquerib Era como se fosse O diabo Demônio Do inferno Porque ele só fazia A atrocidade Ele vinha para matar Roubar E destruir E agora Judá Estava sujeito Pagando imposto Para esse rei Malvado E ele começou A destruir Aquela cidade Circunvizinha De Judá Do reino Do norte E começou A fazer Atrocidade E ele ficou Com cartas Para ameaçar O rei O rei De Judá E o inimigo E o inimigo Veio A lição Para nós Hoje é Que mesmo Quando nós Estamos consagrados Mesmo Quando nós Estamos fazendo A vontade De Deus Mesmo Quando nós Estamos na direção Que Deus Quer Que estejamos O inimigo Ainda se levanta Contra nós Nós precisamos Saber dessas Verdades As vezes O crente Pensa assim Não, mas eu Estou consagrado Mas eu Estou Jejuando Mas eu estou Orando Mas eu estou Pagando os meus Dízimos As minhas Ofertas Eu estou Na direção Certa Eu estou Obedecendo a Palavra de Deus E agora O que aconteceu Agora Com Ezequias No seu Reinado Foi tudo isso Mas ele sabia O Deus Que ele servia Nós temos Que saber E entender O Deus Que nós temos Ele nos livrará No momento Certo Assim como Livrou Esse rei Das garras De Senequerib Senequerib Era temido Por todos Os povos Da sua época O pai dele Era temido Também Por todos Os povos Porque eles Faziam atrocidade Com aqueles Que eles dominavam Eles pegavam Para matar Para escravizar Para tomar Os seus bens Era isso Era isso que ele Fazia E ele tentou Fazer agora E entrar em Jerusalém E exterminar E mandou Falar assim Olha Fala para o teu Povo Não confiar Nesse teu rei Em Ezequias Porque olha O inimigo Chega Nas nossas vidas Com ameaças Também Querendo que o crente Se renda Ao pecado Se renda As atrocidades Do inimigo Dizendo Dizendo que é poderoso Colocando uma situação Difícil Para o crente E eu vejo Muitos crentes Na hora da situação Difícil Na hora que o inimigo Se agiganta Na frente dele Eles querem Recuar Eles começam A acreditar Em palavras De serpente Em palavras De demônio E querem Recuar Mas Eu vejo aqui O rei Dizendo uma palavra De Deus Para o seu povo Eu vejo A palavra De um homem Que confia em Deus Dizendo Esforçai-vos E tem de bom ânimo Não temais Nem vos espanteis Por causa Do rei Da Síria Esse impiedoso rei Nem por causa De toda a multidão Que está com ele Porque é um maior Conosco Do que com ele Há um maior Com você De que aquele inimigo Que se levantou Contra você Há um maior Conosco É o Deus De Abraão O Deus De Isaac E o Deus De Jacó Que está presente Aqui nessa noite Para nos livrar Para nos abençoar Para nos fazer Prosperar Não temais Não temas Por causa Dos seus grandes Guerreiros Não temas Porque ele é grande Saiba que o maior Está conosco Está aqui Está na sua casa Está na sua vida Ele é maior Aquele rei Que estava acostumado Agora a guerrear A levar cativo As mulheres A levar cativo Os soldados A levar cativo Os reis Da terra E se apossar Da sua terra E fazê-los De escravo É tudo Que o diabo Quer Fazer Conosco Nesse século XXI É querer Escravizar você É querer Amedrontar você É querer dizer Olha eu sou mais forte Eu sou poderoso Você tem que Se render Aos meus caprichos Mas saiba De uma coisa Eu quero profetizar Na sua vida Assim como o rei Ezequias Profetizou na vida Daquele povo Dizer Aquele que está Convosco É maior É o Deus Todo poderoso Não há rei Na terra Não há gigante Que se levante Para poder Com o nosso Deus Foi a palavra Que esse rei Liberou Na vida Daqueles que estavam Muitas das vezes Com medo Querendo parar Querendo correr Querendo retroceder Mas ele Tinha uma palavra De Deus Boca de Deus E aquele povo Confiou No Deus De Israel E nós precisamos Confiar No Deus De Israel Também Quantos gigantes Tem se levantado Na nossa frente Para dizer Que nós não somos nada Para dizer Que nós vamos Falir Para dizer Que nós não vamos Prosperar Para dizer Que a crise Vai nos alcançar Mas saiba Nessa noite Que a crise Não vai te pegar Se você confiar No Deus do céu Louvado seja o nome De Jesus Nós chegamos agora Colocou lá Na porta Da nossa casa Fazendo Feitiçaria Bruxaria Para querer Nos atingir E ela chegou Eu estou com medo Como é que nós vamos fazer Veja aqui Que colocaram aqui O feitiço Está aqui Nós pegamos Jogamos no lixo Nós já oramos Aqui muito Sabe o que é isso É o inimigo Querendo nos amedrontar Mas eu disse Para ela O que está Conosco É maior Do que o que está Com eles O que está Conosco É maior Não adianta Inveja Não adianta O inimigo Se levantar Contra os servos De Deus Porque nós temos Deus na nossa vida E ele é poderoso Para quebrar Todas as maldições Que a porventura Se levantar Contra nós O inimigo Se levanta Você está fazendo A obra de Deus Com dedicação Você está procurando Fazer aquilo Que agrada a Deus Você está orando Jejuando Fazendo a vontade De Deus Lendo a Bíblia Sagrada Você está fazendo Núcleo Nas casas E o inimigo Tem se levantado Contra você Mas sabe Por que ele tem Que se levantado Porque você Tem dado fruto Quando ele colocou A casa em ordem Quando ele restituiu O culto Ao Senhor Quando ele chamou Os levitas Para tocar Hinos de adoração A Deus Quando ele restituiu O dízimo Que o povo começou A trazer os dízimos Para a casa Do tesouro Quando ele restituiu A páscoa do Senhor O inimigo se levantou Contra ele É assim que o inimigo Se levanta Se nós olharmos Para a Bíblia Sagrada Nós vamos ver Que o próprio Jesus Quando ele estava No deserto O Espírito Impulsionou ele Para o deserto E ele estava lá Quarenta dias E quarenta noites Jejuando Orando Buscando a Deus Porque ele tinha Que subir Ao Calvário Ele estava Se consagrando Ele estava Falando com Deus Ele estava Fazendo a vontade De Deus E o inimigo Chegou Fala que o diabo Foi ao encontro De Jesus Para tentar Para oferecer Algo Para Jesus Desistir De tudo Que ele havia Para fazer O inimigo Se personalizou Se personificou E chegou Para Jesus E disse Faz com que Essas pedras Se transformem Em pães Tu está com fome Se tu és O filho De Deus Ele colocou Dúvidas Se Jesus Era o filho De Deus Se tu és O filho De Deus Quantas vezes O inimigo Tem chegado Para muitos Crentes E diz Tu diz Que é crente E por que Está passando Por essa luta Tu diz Que é crente Por que Está passando Por essa prova Tu diz Que é crente Por que Tu está nessa aí E o teu Deus Não te livrou ainda Você ora Nas madrugadas E nada aconteceu Na sua vida É palavra De serpente É palavra Do inimigo E você tem Que reconhecer Aquilo que é O seu inimigo Jesus conhecia E reconheceu Que o diabo Queria tentá-lo Do projeto Que Deus fez De salvação Para o homem Agora o diabo Se levanta Contra A nação De Judá Para querer destruir Para querer matar Para querer arrasar O inimigo Ele não vem Para brincar Com o crente Ele vem Para fazer O crente Desviar Da igreja Ele vem Para fazer O crente Parar Muitas das vezes O crente Canta na igreja Por qualquer coisa Ele se entristece E fala Eu não vou cantar mais É tudo Que o diabo Quer O crente Que pregava E que vida Se convertia Ele diz Eu não prego mais Eu estou Contrariado Está cheio De crente Contrariado Quando o inimigo Se levanta E faz Alguns desafios Para o crente O crente Não sabe Identificar Que é o seu Inimigo Ele não sabe Identificar Que é o inimigo Seu Que se levantou Porque você Está dando Fruto na igreja Porque você Está fazendo Uma devassa No reino De satanás E ele Ele quer Parar Você Ele quer Calar A sua Voz Ele quer Que você Morra O crente Precisa Identificar Isso O crente Precisa Identificar Isso Aí tem Crente Que começa A chorar Eu não Aguento Mais O que Fizeram Comigo É imperdoável Eu vou Embora Dessa igreja Qualquer Igreja Que você Foi Igual Tem problema E se você Começar A dar fruto O inimigo Vai se levantar Contra você Falando Atrocidade Da sua vida Da sua casa Da sua moral Porque a função dele É essa É mentira É o pai Da mentira E muitas das vezes Ele usa alguém Para mentir Para você E você tem Como se fosse Verdade Porque o mundo Que nós estamos Vivendo hoje O diabo Está fazendo Invertendo os valores Está dizendo mentira E as pessoas Estão acreditando Nas mentiras O pastor Prega a verdade E as pessoas Ficam em dúvida Fala Será que é verdade isso? Será que o pastor Está pregando a verdade? Eles desconfiam Até que Jesus Vai voltar Não acredito mais Os pregadores Estão pregando E dizendo Jesus Vai arrebatar A sua igreja E o crente Está dizendo Não Eu não acredito mais É o diabo Que está colocando A mente de muitas pessoas Para não crer Para desacreditar Mas quando A novela Quando os jornais Quando os Algum meio A internet Fala mal De um pastor Fala mal De um crente Fala mal De alguém Que serve a Deus Aí os crentes Têm aquilo Como se fosse A pura E legítima Verdade Dizem assim Olha Viu aí O que aconteceu Saiu no jornal Nacional Saiu no Jornal Fulano de tal Saiu no jornal Escrito Saiu na internet É verdade Acredita Piamente Naquilo que saiu Muitas das vezes É o diabo Que inventa Ou muitas das vezes Acrescenta E tem crente Dando Razão Para aquilo lá Dando crédito Nessas palavras Mas quando nós Estamos na palavra De Deus Pregando a palavra De Deus Que é viva E eficaz E é penetrante Como espada De dois De dois gumes E vai até A divisão Da alma E do espírito E é apta Para discernir Os pensamentos Aí o crente Não tem Ele tem dificuldade De entender Que é as verdades De Deus Ele tem dificuldade Agora Agora eu vejo aqui Esse homem de Deus Que consagrou O seu povo Na casa de Deus Que restituiu O culto A Deus O diabo Se levantou Contra ele Para querer matar Para querer destruí-lo E agora Sennacarib Manda Um dos seus grandes Levar uma carta Desafiadora Para ele Para ele temer E dizer Senhor Eu vou me entregar Mas ele disse Eu não vou me entregar Porque eu conheço O Deus Do meu pai Davi Louvado seja O nome de Jesus Você conhece O seu Deus Quantas batalhas Você já enfrentou E Deus te deu Vitória Quantas batalhas Você já enfrentou E você não tinha Força Para vencê-lo Mas Deus Venceu Por você E eu vejo Agora Ezequias Confiando Nesse Deus Porque ele Cria Porque ele Era descendente De Davi Era filho De Davi E ele sabia As histórias Que Deus Deu livramento A Davi Davi confiava No Deus Todo poderoso E todas as vezes Deus deu livramento A Davi E ele disse Eu confio No Deus Do meu pai Também E nós devemos Confiar no Deus Do nosso pai Quantas vitórias Deus já deu Na sua vida Você não dava conta Você foi curado Porque Deus Te curou Você não foi Morto Porque Deus Te salvou Algo aconteceu Na sua casa Que foi o livramento De Deus Vamos confiar E continuar confiando Nesse Deus Todo poderoso E agora Ezequias Pega aquela carta Ameaçadora Cheia de ameaças Porque o inimigo Vem ameaçando E levou Sabe pra onde Irmão Pro templo Do Senhor Você deve Pegar as suas Ameaças Também Eu devo Pegar as minhas Ameaças E trazer pra onde Pro templo Do Senhor O templo Do Senhor Ele levou Aquelas cartas E Senné Caribe Dizendo Olha Vai ser mais um Porque os deuses Dos meus inimigos Nenhum livraram E começou E começou a citar A cidade Os reinos Que ele tomou E nenhum Deus Pôde Evitar A catástrofe E ele disse Vai ser mais um Mas Ezequias O rei Ezequias Se prostrou no templo Diante Do Deus Todo poderoso Levou essas cartas E com certeza Talvez Seja Que ele se ajoelhou Em cima dessas cartas E disse Senhor Ele não está Desafiando a mim Como rei Ele não está Desafiando o Judá E Israel Mas ele está Desafiando o Senhor Que está no céu Olha Senhor O que ele escreveu aqui Olha as ameaças Que ele está fazendo O rei apresentou A Deus Eu quero dizer Para você Ao invés de você Estar falando Da sua dificuldade Ao irmão Fulano de tal Ao cicrano de tal Que não pode fazer Nada por você Comece a apresentar No templo Ao Deus Todo poderoso Porque ele Vai fazer Por você Ele vai fazer Por você As vezes Você está falando Para a pessoa Errada Talvez você Está pedindo ajuda Para a pessoa Errada Para pessoas Que não quer ver O seu bem A sua prosperidade Mas escreva Uma carta E diga Senhor Eu vou apresentar A ti Porque eu creio Em ti A vitória Vem de ti E eu creio Na tua palavra Louvado seja O nome de Jesus E continua A palavra De Deus Dizendo E com ele Está o braço De carne Mas conosco Senhor Nosso Deus Para nos ajudar E para guerrear As nossas guerras Olha que profundo É esse Com ele Com o seu inimigo Com o nosso inimigo Está o braço De carne Está o braço Do soldado Está as armas De guerra Mas conosco Está o Senhor Nosso Deus Que fez os céus E a terra É o nosso Deus Que vai guerrear As nossas guerras Ele é o nosso general Que vai na frente Das nossas batalhas Se nós colocarmos Na presença de Deus E se nós somos Fiel a Deus Ele é fiel Para cumprir As suas promessas Nas nossas vidas Seja fiel a Deus Coloque na presença De Deus Tudo aquilo Que está impedindo Você de caminhar Tudo aquilo Que muitas das vezes Está amarrado Tem muitas vezes Que nós queremos sair O povo nesse tempo Estava querendo Sair da cidade Para trabalhar Queremos sair Da cidade de Jerusalém Para ir a outra cidade Para suas ocupações normais Mas eles estavam Sitiados Pelo exército De Sinequeribe E eles não podiam sair Sabe o que Ezequiel Ezequiel Fez Irmão Ele entrou Para o jejum E para a oração Falar com Deus Jejuar a Deus Orar a Deus Fazer um clamor A Deus Sabe Quando ele orou O que é que Deus fez A Bíblia diz Que Deus enviou O anjo O anjo Do Senhor Que acampa ao redor Dos que o temem E os livra Esse anjo Está a nossa disposição E Deus liberou Esse anjo Para vir E matou 185 mil soldados De Sinequeribe Ele guerreou Em favor Do seu povo Ele guerreou Em favor De Ezequias Do seu povo Clamou Ele ouviu O clamor Do seu povo E ele também Vai ouvir O seu clamor Quando você Abrir a sua boca E dizer Só tu Senhor Pode ganhar As minhas guerras Louvalamá De canchares Mifous Mifaias Só tu Senhor Pode ganhar As minhas guerras Eu olhei Eu olhei para aquele Feitiço lá É claro Que a gente Fica um pouco Receoso Que não é sempre Que a gente Está vendo isso E principalmente Contra nós Nós temos certeza Se colocou Na sua porta É contra você Fizeram uma Acumba Mandinga Encantamento Contra a sua vida Contra a sua família Contra os seus negócios Mas eu pude dizer Aquele que está Conosco É maior Do que está Com esses feiticeiros Louvado lá Mais de canchares Mifous E eu não temerei Porque eu tenho certeza Da minha vitória Porque eu sirvo A esse Deus Todo poderoso Você serve A um Deus poderoso Você não tem Que temer O seu inimigo Você tem que Falar para o seu inimigo E mostrar Para o seu inimigo O tamanho Do seu Deus Deus precisou De liberar Apenas um anjo Deus tem mirídeos De anjos Milhares De milhões De anjos A seu Dispor E ele liberou Para mostrar Para o seu profeta Para mostrar Para aquele rei Que ele era poderoso Para guerrear As suas guerras Num momento Num instante Só 185 mil homens Caíram Por terra E Senecarib Teve que bater Em retirada Teve que fugir Da presença Porque senão Seus soldados Iam cair Tudo por terra E a Bíblia diz Que quando ele entrou Na casa Do seu Deus Quando ele voltou Para casa Envergonhado Com a cara Baixa E entrou Na casa Do seu Deus Ele foi morto Pelos seus próprios Filhos Os próprios Filhos dele Matou ele E ele Acabou o reinado dele O seu inimigo Deus vai destruir Da sua vida Também eu profetizo Nessa noite Em nome Do Senhor Jesus Não importa O poder que ele tenha O seu Deus É muito mais poderoso Vamos nos colocar De pé Irmãos Vamos nos colocar De pé E vamos orar A Deus Conta Para o Senhor Jesus Onde está O seu problema Conta Para o Senhor Jesus Onde é a sua dor E ele vai mudar A sua história Ele vai mudar A sua história A partir de hoje Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu sou profeta de Deus Na sua vida Senhor nosso Deus E bendito Pai Nós cremos Na tua palavra Nós cremos No teu poder Nós cremos No teu livramento Oh Pai Derriba por terra Senhor Todo inimigo Que se levantar Senhor Contra o teu povo Contra esta igreja Contra essas famílias Que aqui Senhor Oh Pai Santo Comunga Senhor A mesma fé A mesma esperança Oh Pai E que eles saiam daqui Renovados hoje Pai Traz um renovo espiritual Aqueles que muitas das vezes Oh Pai Santo Estavam com a fé A balada Pai Para que eles saibam Que o Senhor está com eles Traga nesta noite Senhor Um sinal Senhor Do teu poder Na vida de cada um Dos teus filhos Traga nesta noite Oh Pai Santo Um sonho Oh Pai Santo Um sinal Senhor De que o Senhor Vai dar a resposta Que o Senhor Vai dar a vitória Senhor Na vida de cada um Dos seus filhos É o que nós te pedimos Em nome de Jesus E desde já Nós te agradecemos Para a glória Honra E louvor do teu nome Amém Jesus Amém meu Pai Podem tomar os vossos lugares Amém